Após a folia dos mais de 150 eventos que ocorreram durante o Carnaval em Manaus, nesta quinta-feira, 6 de março, todo o lixo começa a ser recolhido. No Sambódromo e Avenida Bilmiro Vianês, conhecida como Avenida do Samba, foram feitos trabalhos de coleta e limpeza por todo o perímetro. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública atuou com 30 garis, uma pá carregadeira e mais quatro caminhões caçamba para retirar todo o entulho composto, em sua maioria por estruturas metálicas, isopor, papelão e tecido. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito fez a retirada de 18 carros alegóricos do grupo de acesso que ainda permaneciam estacionados na via, fechando o trânsito de veículos.